Tá fumando? Ah tá! Pessoal, inscreva-se no canal No canal meu Ative o sininho e eu não like Eu sempre esqueço Também visitem o canal do tio Léo Qual o nome do canal do tio Léo? Eu não sei Red Monster Califórnia Isso aí O que vocês estão fazendo aqui hoje? Tomar no quarto, tomar no quarto Senador Vai botar o vídeo aí pro pessoal ver Você nadando? Então tá bom Caleb, fala oi Vou tirar você daqui Fala tchau pessoal Tchau pessoal Se inscreve no canal Na mamãe Tchau 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 Tchau